Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexi, eu sou francês. No vídeo de hoje, como eu estou aqui, eu não vou dar uma aula de francês. Hoje eu vou aqui mandar para você um aplicativo para poder conversar diretamente com nativos no celular de vocês. Vamos ver esse aplicativo. Então gente, esse aplicativo, para vocês que querem estudar francês, é bem legal. Se chama High Native, em português, Oi Nativo. Então você vai conversar diretamente com o nativo da língua que você está estudando. Olha que louco. Vocês vão abaixar esse aplicativo no celular, pode ser no iPhone, no Android, tanto faz. Eu deixo o link embaixo para poder baixar, é de graça. High Native é aquele que está laranja e branco com uma cabeça de um bichinho, vocês vão ver, é bem esse. Vou mostrar um pouco para vocês como funciona esse aplicativo. Bom, na verdade ele ajuda para estudar francês, mas também ele ajuda para falar mais de 110 línguas. Então se você está estudando também inglês, alemão, qualquer outra língua, pode usar também. Uma vez que você baixou o que tem no celular, você pode se alugar com o seu e-mail, sua conta de Twitter ou de Facebook. Você pode escolher um dos três, tanto faz. Uma vez que você se registrou, você vai colocar agora a língua nativa sua, que você fala, e a língua que você quer estudar. Como caso, para mostrar para vocês, eu sou francês, mas vou colocar que me dê língua fluente e português do Brasil, para me colocar no lugar de vocês que querem estudar francês, tá? Então minha língua nativa é português, só que não. E eu quero aprender francês, da França. Também você vai colocar o seu nível da língua que você quer aprender. Bom, vou colocar avançado, senão vai ser chato para mim. Bom, agora tem um aplicativo que te mostra um pouco passo a passo como que usa, mas eu vou usando depois com minha conta para mostrar para vocês como que é. Ok, agora você está em principal, aí embaixo na esquerda, você vai clicar em perguntas. Quando você abrir, você vai ver que aqui tem várias opções de perguntas padrões para fazer. Então vamos ver o primeiro, por exemplo, é como que se diz isto. Então vamos clicar lá. Como é que se diz isto em francês. Então, por exemplo, eu vou colocar eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Vamos mandar aí. Agora é só esperar que um nativo responde minha pergunta para saber como que se fala em francês. Então vamos voltar em perguntar. Agora o segundo é isto são naturais. Vamos clicar aqui. Essa pergunta é sobre... Bom, em francês, por exemplo, eu vou falar uma frase. Eu vou falar uma frase errada para ver se alguém me corrigir aqui. Vou falar, por exemplo, omelete de fromage. Omelete de fromage. Que é errado, né? E nesse mesmo lugar, onde isto soa natural, você pode também gravar sua voz para ver se o seu jeito de falar a frase soa natural. Então você está vendo aqui embaixo tem um microfãozinho. Você aperta, como no WhatsApp, e você grava você falando a frase. Omelete de fromage. Mandei. Omelete de fromage, vamos ver se alguém me corrigir. Agora o terceiro é... Por exemplo, você tem uma palavra nova que você conhece, só que você não sabe como usar ela dentro de uma frase. Então você coloca essa palavra e alguém vai te responder, botando essa palavra, numa frase. O que a gente vai poder colocar? Pip. Pip, que quer dizer cachimbo. Um cachimbo, vamos ver. Agora voltando em perguntar, a quarta coisa é o que significa isto? Por exemplo, é uma palavra em francês que você viu, mas que você não entendeu, você quer entender o que quer dizer essa frase em francês. Então vamos lá, por exemplo, uma frase em francês. Então vamos ver o que quer dizer. Carrefour em francês. Como Carrefour, sabe? O supermercado é uma palavra, quer dizer alguma coisa. Vamos ver se alguém responde. Agora voltando para perguntar, o quinto é qual é a diferença? Que é a diferença, por exemplo, entre a palavra mega e a palavra mansa. Está muito na dúvida entre as suas duas palavras, então é aqui que você faz. Vamos ver se alguém sabe me responder. Agora o sexto é resposta livre. Pode ser sobre cultura, sobre uma coisa que você quer saber lá, não sei, sobre o país, sobre a cultura, qualquer coisa. E a última parte é Ask about country or region. Bom, essa está em inglês, não sei porquê. Mas você pode perguntar sobre o país ou a região de onde, por exemplo, você vai estudar para a França. Você vai para o sul da França, vai para Côte d'Azur. Então você vai poder falar aqui sobre Côte d'Azur, o que você quer saber, a cultura, o que você come, onde você pode ir, como faz para ir trabalhar lá, como é o sotaque. Você pode falar sobre tudo isso nessa parte. É como um chat de graça, pode até conhecer alguém que é lá da região onde você vai, ou você tem interesse, e fazer amizade até. Bom, agora vamos ver as respostas, porque eu mandei todas as perguntas, agora vamos ver se as pessoas responderam. Estou vendo, já tenho 10 respostas. Em notificações, vamos clicar aqui, vamos ver. Por exemplo, minha primeira pergunta é sobre o melete de fromage. Vamos ver quem foi respondido aqui. Dois falaram que é um pouco artificial, e um que é artificial, é claro, porque estava errado. Olha, tem alguém, Ziamná, que é de língua materna francesa, a responder. Onde, omelete ou fromage? Exato. Obrigado pela correção. Você pode responder para as pessoas aqui. Botão, um curtir. Vamos ver as outras respostas. Como é que você disse, eu não aguento em francês. Tem duas respostas. Qual a diferença entre maigre e mince que eu perguntei? Vamos ver quem me respondeu. São sinônimos, mas maigre pode ser utilizada para descobrir uma pessoa que é magra e que não parece em boa saúde, por exemplo. É verdade, é muito bom. Agora, eu tinha perguntando a diferença, mostra uma frase de exemplo com uma pipe. Vamos ver quem me respondeu isso. La pipe é um objeto para fumer do tabaco. O cachimbo é uma coisa para fumar tabaco. Mon grand-père fume la pipe. Meu avô fuma um cachimbo. É isso mesmo, muito obrigado. Já quase todas as minhas perguntas foram respondidas. Todas, aliás, foram respondidas aqui. Bom, é isso, gente. Bom, é bem legal esse aplicativo. Para vocês que estão estudando francês ou outras línguas, porque são 110 línguas. Se vocês querem para ajuda, tem um link aqui embaixo para baixar o aplicativo no celular. Esse aplicativo também existe no computador. Então, vocês podem baixar o aplicativo, mas para usar no computador. Para quem gostou bastante e que está usando direito o aplicativo, existe também uma versão premium, que inclui alguns recursos extra. Então, pode conferir também. Bom, gente, é isso. Espero que vocês curtiram esse aplicativo. Eu achei bem legal. Deixa no comentário para me dizer se você gostou todo o aplicativo, se você gostou do vídeo de recomendação. Bom, claro, vocês podem compartilhar esse vídeo, enfim, esse aplicativo para qualquer pessoa que estuda outras línguas, mesmo que não seja francês. Claro, não deixa de se inscrever no meu lindo canal. Não deixa de me seguir no Instagram, AlexiOlaBrasil, e também na página do Facebook, OlaBrasil. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.